Você me deu a mão e me levou pra tão distante Tão distante do seu amor Pediu pra não ficar e pra ficar, ficar distante Então me diz como explicar Aquele nosso beijo, um beijo de amor Amor que não se faz por aí Amor de alma Amor que acalma Calma Você me deu a mão e me levou pra tão distante Tão distante do seu amor Pediu pra não sonhar e pra ficar, ficar distante Então me diz como explicar Aquele nosso beijo, um beijo de amor Amor que não se faz por aí Amor de alma Amor que acalma Calma Aquele nosso beijo Um beijo de amor Amor que não se faz por aí Amor que acalma Amor que acalma Calma Amor que acalma Amor que acalma Tão distante do seu amor Amor que acalma Tão distante do seu amor Obrigado.